Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, bem rapidinho, belezinha? Antes do vídeo, tá pedindo pra você deixar aquele like, beleza? Pra poder dar uma moral aí pro canal, belezinha? E se você não viu o vídeo de danças dos heróis aqui, músicas dos heróis, melhor dizendo, tá bem da hora, tá aqui no card pra vocês, beleza? Foi o último vídeo aí que a gente lançou, certo? Então, sem enrolação, vamos lá! Bom, glória a Deus! O Lifeweaver finalmente vai ser modificado, já foi modificado, na verdade, beleza? Pra alegria de nós, tanques, aqui, certo? Finalmente, certo? Demorou um pouquinho, mas, enfim, a Blizzard é meio assim, certo? Aqui não modificam do nada, assim, lançam do nada, eles esperam um tempo pra ver o que o pessoal tá falando. E o Lifeweaver foi modificado, beleza? O Alec Dawson, que, enfim, eu acho que ele é dono do herói, ele publicou lá no Twitter que o herói foi modificado, Ele mostrou lá o que foi modificado, beleza? E disse que tá chegando amanhã, dia 25, certo? Já tava na hora. Enfim, galera, vocês sabem, eu trouxe vários vídeos sobre ele aqui já falando e tal, dos problemas e tal. Eu achei que ele tava curando antes dele lançar, depois que ele lançou, a gente viu que ele não tava curando nada. Beleza? Então, eu espero que tenham acertado aí, finalmente. Certo? Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês falando aí desse novo Lifeweaver, se melhorou, se não melhorou. Espero que melhore, beleza? Então é isso, deixa o like, até a próxima, valeu e tchau, tchau.